Música Mais um sucesso meu parceiro Xande Aviões O S.C. desde Milagres Meu parceiro Iago Freitas, que a mão vem afastar Música Bicha conta, que agora eu vou bater na casa dela Até o garçom decorou no melo dela Ele também tá com vontade de chorar Eu errei, vacilei, me traí, não pensei Vim aqui, só pra te falar Me abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar pra você Não quero te perder Me abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar Meu amor, o que passou, passou Me abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar pra você Não quero te perder Me abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar Meu amor, o que passou, passou Joga pra cima, irmãs Música Música Bicha conta, que agora eu vou bater na casa dela Até o garçom decorou no melo dela Ele também tá com vontade de chorar Eu errei, eu errei, vacilei, me traí, não pensei Vim aqui, só pra te falar Me abra aqui, me deixa entrar Me abra aqui, me deixa entrar Por favor, quero explicar Meu amor, o que passou, o que passou O que passou, passou Meu amor, o que passou, o que passou Meu parceiro Lucas, divulgações Estourou, papai Jubileu da mídia Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é zero E me entrega logo Seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é zero E me entrega logo Seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Quem me falou foi o teu olhar Quando o genio apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te convitei, novinha Por novinha, por novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, por novinha Por novinha, por novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, por novinha Meu parceiro Lucas, divulgações Quando eu sou do vareirão Relaxa, você tá na minha e eu também as quero Larga de besteiro, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Que tá na minha e eu também as quero Larga de besteiro, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria E tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá fim Já puxa a parte qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o genio se apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te crechei novinha, pode pá Que conquistei novinha, por novinha, por novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Que conquistei novinha, pode pá Que conquistei novinha, por novinha, por novinha Música O Wesley Cedis Meu parceiro Lucas de Mudação Abriu o jogo Pra que escolhesse o falso amor Eu confiei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado fico aqui imaginando Mas como pude sair Nesta pasta de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso O Wesley Cedis de Milagre Meu parceiro Vítio Cedis de Barifalhar Abriu o jogo Acabou Pra que escolhesse o falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa pasta de amor Mas parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Mas parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Mas parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Mas parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Essa é sucesso pra vaqueirama É só encher de derramar de menino Na competição do amor o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes Essa quem perdeu o corredor Já derruba em goi pesado Na fecha sou campeão Na fachada essa mulher tem moleza e pude ao chão E ela me algemou com o lado dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do raquete Tô livre mas o amor me colocou na visão Tô igual gato ferrado marcado pela paixão Ela me algemou com o lado dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do raquete Tô livre mas o amor me colocou na visão Tô igual gato ferrado marcado pela paixão Meu parceiro é Zé Cereza e milha gravando final vivo Isso é corral do pratear da rua Na competição do amor o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes Essa quem perdeu o corredor Já derruba em goi pesado Na fecha sou campeão Na fachada essa mulher tem moleza e pude ao chão E ela me algemou com o lado dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do raquete Tô livre mas o amor me colocou na visão Tô igual gato ferrado marcado pela paixão Ela me algemou com o lado dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do raquete Tô livre mas o amor me colocou na visão Tô igual gato ferrado marcado pela paixão Mais um pra galera que gosta de maquijar, meu amigo O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, travou O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, travou Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descer até o chão Uma tragédia velha aconteceu, o espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descer até o chão Uma tragédia velha aconteceu, o espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, travou O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, travou Joga pra cima e bora, bora, se for show O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, travou Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descer até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descer até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, travou O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, travou E diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, e o boi vai rolar Que diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Meu paredão é estranho, o medo é estranho, o galho é estranho E deixa estourar, o volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana ela deixa eu barrar E diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, e o gol vai rolar Que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho 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 Meu parceiro exerceiro de milagre Meu parceiro morto do paredão Nosso amigo Neto Elições Meu parceiro com as divulgações de história da minha Música 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 Foda mais um, sou minha vaqueira, uma apaixonada Essa é a banda top, meu carinho dos vaqueiros Porra do prateada, vim E no horóis vaqueira esquenta e depois acaba o caga Mas a parra continua com o bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueira testada Porque fecha de vaqueira, rola tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama, tem a boiada caindo na baixa Tem o juiz fazendo o que ama, dizendo valeu boi, zero boi Tem paredão, tem vaqueiro campeão, vaqueira do namorado Tomando muita gachaça e paredão, já tá ligadinha Você vê que geladinha, chama a vaqueirinha Chama a vaqueirinha que hoje vai ter de zero e vai ser top de linha Chama a novinha e chama a vaqueirinha O paredão já tá ligadinha, sem dor de geladinha Chama a vaqueirinha, ô chama a vaqueirinha Que hoje vai ter de zero e vai ser top de linha Chama a vaqueirinha onde se chama a vaqueirinha Meu parceiro Lucas Divulgação de História da região Que não mora, a vaqueira esquenta e depois a cavalgada Mas a farra continua com bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueira testada Porque fecha de vaqueira Olha tudo, volta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na baixa Tem o juiz fazendo o que ama, dizendo valeu boi Quero boi, tem paredão, tem vaqueiro campeão Vaqueira do namorado, tomando muita gachaça e paredão Já tá ligadinha, sem dor de geladinha Chama a vaqueirinha, chama a vaqueirinha Que hoje vai ter de zero e vai ser top de linha Chama as novinha, ô chama as novinha O paredão já tá ligadinha, sem dor de geladinha Chama a vaqueirinha, ô chama a vaqueirinha Que hoje vai ter de zero e vai ser top de linha Chama a vaqueirinha onde se chama a vaqueirinha Chama a vaqueirinha onde se chama a vaqueirinha Esse é mais um da marca, com sucesso pra vaqueira Uma apaixonada, é só encheve, irmã Meu parceiro Weston, cê desse milagre Meu parceiro Anderson, cê desse milagre Lucas e o Garçom Pra que brigar se a gente tá larga mesmo Daquê todo esse desespero Se a gente sabe que na hora já A gente faz as balas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Igual o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz É se amar Apaga a luz e vem deitar Descorda raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga bomba Mais amor e menos roupa Meu parceiro Iago Freitas Barco Luciano Pra que brigar se a gente tá larga mesmo Pra que todo esse desespero E a gente sabe que na hora já Você desfaz as balas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engole o choro Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz É se amar Apaga a luz e vem deitar Descorda raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga bomba Com mais amor e menos roupa Vem chegar no sucesso Com música nova do coro do prateado Sucesso pra vaqueira é uma apaixonada Autor e gênios cantor Sou vaqueira boiador Sou vaqueiro bom ligado Chegou na pistola o vaqueiro vexorado Sou vaqueira boiador Sou vaqueiro bom ligado Chegou na pistola o vaqueiro vexorado E quando eu chego na paixa Eu derrubo o boi no chão A mulherada que tome o vaqueiro vexorado Mas quando eu chego na paixa Eu derrubo o boi no chão A mulherada que tome o vaqueiro vexorado Eu sou vaqueira boiador Sou vaqueiro bom ligado Chegou na pistola o vaqueiro vexorado Sou vaqueira boiador Sou vaqueiro bom ligado Chegou na pistola o vaqueiro vexorado Eu sou raqueira boiador Sou vaqueiro vexorado Chegou na pistola o vaqueiro vexorado Meu parceiro lucas divulgações Eu sou raqueira boiador, sou raqueiro bom ligado Chegou na pistola, o raqueiro é o chorado Sou raqueira boiador, sou raqueiro bom ligado Chegou na pistola, o raqueiro é o bichão E quando eu chego na parra, chego derrubo o bolo no chão A mulherada gritando, o raqueiro é campeão Mas quando eu chego na parra, chego derrubo o bolo no chão A mulherada gritando, o raqueiro é campeão Eu sou raqueira, moia doce, raqueiro bom ligado Chegou na pistola o raqueiro é estourado Eu sou o raqueiro amolador, sou o raqueiro monigado Chegou na pista, olha o raqueiro e chorado Eu era um raqueiro pegador, e só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejada por dição, de uma pedra no lugar do coração Até que um dia eu levei um tiro seteiro, ela mexeu com uma estrutura do raqueiro A minha fama de durão se acabou, o memório do raqueiro se apaixonou Oh, 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 na suíte do raqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o voo, mas ela que me leva Oh, 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 na suíte do raqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o voo, mas ela que me derrubou Eu era um raqueiro pegador, e só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejada por dição, de uma pedra no lugar do coração Até que um dia eu levei um tiro seteiro, ela mexeu com uma estrutura do raqueiro A minha fama de durão se acabou, o memório do raqueiro se apaixonou Oh, 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 na suíte do raqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o voo, mas ela que me derrubou Oh, 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 na suíte do raqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o voo, mas ela que me derrubou Seu parceiro Ronaldo do Futebol Adelino Paredão Radicom Eu passei o Waze e se desimilares Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz dar Comprar minha alegria e ver boeira no mar Tá quieta e vou pesado instalar o motor Passar de rosto colado, tomar banho de suor Bebe cerveja gelada, tira o gosto com o botão E com rock, play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Sai no cavalo, o raqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Sai no cavalo, o raqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Joga pra cima no balanço Tô parceiro exercer esse milagre, tamo junto Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz dar Porque a minha alegria é ver poeira no mar Tá quieta e vou pesado instalar o motor Sabe roxo, colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira o gosto com o botão E com rock, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Sai no cavalo, o raqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Sai no cavalo, o raqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Não troco por nada Joga pra cima do balanço Olha o swing, menino Meu parceiro Wesley C10 de milagre Tamo junto Olha o nasce, eu me criei no ombro do cavalo Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu encontrei o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar com o mundo, acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Quando eu nasci, eu me criei no ombro do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu encontrei o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar com o mundo, acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Meu parceiro é vencedor E milagre de avançar Meu parceiro é forte, eu gosto do parede Então tamo junto, me churamigo A roupa teada, hein? Mostra do parede Não me faça mais sofrer Em querer coração Já sei ter que esquecer Mas não deu por igual Desde o seu amor sufoca Não me deixa em paz Quando te vejo com o outro Meu sorriso te desfaz Desde o seu amor sufoca Não me deixa em paz Quando te vejo com o outro Meu sorriso me desfaz Por que me fazer sofrer Nos braços de quem não te ama Será que você não vê? Ele só te engana Por que me fazer sofrer Nos braços de quem não te ama Será que você não vê? Ele só te engana Oh, 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 oh Ele não te ama Oh, oh, oh Ele só te engana Oh, oh, oh Ele não te ama Oh, oh, oh Ele só te engana Não me faça mais sofrer Tem querer, coração Já sei ter que esquecer Mas não deu por igual Desde o seu amor sufoca Não me deixa em paz Quando te vejo com o outro Meu sorriso te desfaz Desde o seu amor sufoca Não me deixa em paz Quando te vejo com o outro Meu sorriso te desfaz Por que me fazer sofrer Nos braços de quem não te ama Será que você não vê? Ele só te engana Por que me fazer sofrer Nos braços de quem não te ama Será que você não vê? Ele só te engana Oh, oh, oh Ele não te ama Oh, oh, oh Ele só te engana Oh, oh, oh Ele não te ama Oh, oh, oh Ele só te engana Oh, oh, oh Ele não te ama Oh, oh Ele não te ama Oh, oh Ele não te ama Mas não te ama Amor verdadeiro só fiz com você Não desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade das lembranças suas E eu me sinto sem graça Chorando na praça, largando nas ruas E essa noite é longa e comprida E eu me entrego a bebida E amanheço o dia na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade das lembranças suas E eu me sinto sem graça Chorando na praça, largando nas ruas Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Amor verdadeiro só fiz com você Amor verdadeiro só fiz com você Amor verdadeiro só fiz com você Obrigado.